Olá pessoal, tudo bem? Sou o Ilma do canal Artesanato e Diversidade, tá? Para quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, tá? Deixa seu joinha, aciona o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube possa estar notificando vocês, tá? Esse vídeo é mais para mostrar um pouco do que foi a nossa festinha do dia das crianças que comemoramos ali no Lago Azul, aqui no Rio Grande do Norte. E agradecer ao meu amigo André, do canal Mais um Silva, por ter patrocinado para que esse sonho pudesse ter sido realizado, né? Na vida daquelas crianças. E também de alguns familiares que também fizemos a entrega de algumas cestas básicas, tá? E também agradecer a todos que contribuíram um pouco, né? Para que esse sonho pudesse se realizar, tá? Entre eles está a minha tia Joana, a minha tia Diana, o pastor Martinho, a pastora Sônia e todos que ali nos ajudaram, tá? Um beijo no coração de cada um. Vou deixar o link do André aqui, tá? Do canal Mais um Silva. Você se inscreve, deixa o seu joinha, tá bom? Aqui é a nossa igreja, tá? Ainda estamos em construção, estamos construindo ainda, tá? Com doações de amigos, os irmãos da igreja. E aqui eu vou mostrar um pouquinho a vocês a nossa festinha das crianças, tá? O que tem a minha gordinha ou magrinha? Magrinha! Magrinha, então, a gente de João, olha, bem magrinha. É, mas tem uma daqui bem golda. Pra criança que fica mais, mais, mais ao pedido, tá bom? E presta bem atenção. Amém? Então nós vamos começar com a oração Vamos ficar aí todos de pé E apresentar o Papai do Céu As nossas vidas Apresentar a nossa família Para o Senhor continuar abençoando cada criança Amém? Vamos orar Vamos fechar os nossos olhinhos Vamos fechar os nossos olhinhos Vamos colocar as mãozinhas assim Ficar bem bonitinho Fechamos os olhinhos O que ficar com os olhos abertos A hora de chegar vai ser bem bonitinho Papai do Céu Nós te agradecemos Por esta tarde Estarmos na tua presença Obrigado Senhor Pelas nossas vidas E pela vida da nossa família Pai querido Continua abençoando Guardando E protegendo Todas as crianças Os adolescentes E os pré-adolescentes Obrigado Senhor E eu te peço Guardo meu coraçãozinho E a minha mente Para me guardar A tua palavra Para a glória do teu nome Para a glória do teu nome Te pedimos E te agradecemos Amém Papai do Céu Amém Fica conosco Amém Crianças do Céu E o desprego da glória da palavra Crianças que Até menos Até menos Levando a palavra A gente sai do evangelismo A gente sai ali Entregando literatura Falando o amor de Deus E fala melhor do que nós Porque nós já estamos ficando velhos Cansados Mas você não se achou com a mente maravilhosa Você lê a Bíblia Você já entende Você canta o hino Tudo vocês gravam Então isso É coisa de Deus Na vida de vocês Viu crianças Glória a Jesus Então crianças É desse jeitinho Desse modelo Que Deus vai usar vocês Viu Vocês vão ser os grandes missionários Deus é tão bom pra mim Deus é tão bom pra mim Como estou contente Minha vida é diferente É porque de novo eu nasci Amém 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 Que lindo Na sua família tem Jesus Amém Amém Glória a Deus Então nós vamos sentar aqui Isso aqui é só uma família Isso aqui é uma bela casinha Amém Essa casinha Essa família sem Jesus Ela é muito triste Mas quando Jesus chega Ela fica bem velha Amém Vamos cantar Ela diz assim ó Se com a família está Jesus É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Se com a família está Jesus É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Se com a mamãe está Jesus É feliz o lar 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 É feliz o lar, é feliz o lar, que o irmãozinho está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se o irmãozinho está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, que o irmãozinho está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. A família, se o irmãozinho está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Esses dedinhos são os dedinhos missionários, e esses dedinhos viajam muito no Rio Grande do Norte. Cada dedinho desse representa, aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, glória a Deus, porque isso tudo é uma promessa do Deus de Israel, do Deus que me salvou conosco, glória a Deus. Então a gente escolheu para fazer esse pequeno trabalho para ele, e eu tenho certeza que esse pequeno trabalho é recebido na glória, viu? Eu vou ensinar a vocês a louvar a Deus com os dedinhos. Todo mundo faz assim com os dedinhos, ó, apresenta os dedinhos para Jesus. A nossa mãozinha tem que estar ao viante dos céus, glória a Jesus. Eu vou ensinar assim, ó, 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 ó. Este dedinho foi pra igreja, este dedinho acompanhou, este dedinho cantou o hino, este recitou. Este dedinho foi pra igreja, este dedinho foi pra igreja, este dedinho acompanhou, este dedinho cantou o hino, este recitou. Este dedinho que é pequenininho, este dedinho deu glória a Deus. Glória a Deus! Eu achei tão interessante, uma criança me perguntou assim, tia Diana, mamó Diana, teve um dedinho que falou, e eu fiquei assim, eu não tinha pegado a mensagem. Esse titia Diana, esse titia Diana foi o último dedinho, ele deu glória a Deus, né? Ele deu glória a Deus, ó, este dedinho, ele foi pra igreja, este dedinho acompanhou, este dedinho ele cantou o hino, e este ele recitou. Mas este dedinho pequenininho, ele deu glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, ó, crianças, hoje nós temos que passar uma tarde aqui com vocês, para falar do grande amor de Deus. O que é 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 o que Aqui, olha, aí é tu. Espera aí, meu amor, eu tô filmando aqui. Foi com muitas dificuldades que a minha filha batalhou para uma pessoa ter essa doação, visando os meus irmãos que trabalharam, trabalham tanto com a gente aqui, e nós nunca podemos ajudar vocês em nada. Eu sei que é pouquinho, mas vale a pena, porque deve ser o início, né, de muitas bênçãos que o Senhor vai dar para nós aqui. E você, se agora tá fazendo, porque Adair não é responsável. Eu tenho que mostrar para a pessoa que, não é para o trombeta, mas é para o trombeta, tá bom? Que o nome é de Jesus. Pronto. Amém, glória a Deus. Ó, glória. Ó, glória. Gó, vil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.